A polícia apreende mais de 30 quilos de maconha depois de perseguir uma dupla por mais de 50 quilômetros. Durante a fuga, o casal foi jogando a droga pela janela. Dá uma olhada aí. Praticamente toda a droga abandonada durante a fuga da polícia foi encontrada assim, jogada na beira do asfalto. Mas não adiantou se livrar da maconha. Tudo foi aprendido. Nós acreditamos que quando eles estavam na iminência de ser abordados, viram que não ia ter como escapar, eles tentaram se desfazer e jogaram os pacotes fora. A apreensão foi depois de uma perseguição que só terminou no posto da Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul. Uma barreira foi montada e o veículo em fuga foi apreendido com quatro tijolos de maconha dentro. A perseguição começou em charqueadas, a mais ou menos 40 quilômetros daqui. Brigadianos desconfiaram de uma caminhonete branca com placas de Santa Catarina. Resolveram abordar. Só que o motorista, que estava acompanhado de uma mulher, não parou. A fuga então seguiu pela BR-290. Policiais rodoviários federais foram acionados. Fizeram buscas. Tentaram fazer com que o condutor parasse, mas ele não parou em momento nenhum, a não ser na barreira que foi montada em frente ao posto da Polícia Rodoviária em Eldorado do Sul. Nós recebemos uma ligação um pouco depois de meio dia, de um usuário que achou estranho e encontrou na estrada algumas coisas, ele dizia que parecia com um pacote de maconha, com tijolo de maconha. E deu a localização mais ou menos onde estaria. Nós nos deslocamos até o local lá e encontramos 12, junto a rodovia, assim, 12 tijolos de maconha. Ao todo, quase 35 quilos de maconha foram apreendidos.